Olá meus amigos e minhas amigas, vamos a mais um simulado com questões que mais caem na prova teórica do DETRAN. Inscreva-se no canal, é só clicar aqui abaixo na figura Simulado DETRAN Online e ativar o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão 1. Tem prioridade de passagem? Letra A. Veículo de transporte de carga. Letra B. Veículo de transporte coletivo. Letra C. O automóvel. Letra D. Ambulância em serviço. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. D. Ambulância em serviço. Questão 2. De que maneira o veículo automotor pode causar a poluição atmosférica? Letra A. Através da descarga do motor, da evaporação do combustível, emissão de calor, liberação de partículas de borracha, dos pneus, freios, etc. Letra B. O veículo automotor não pode causar poluição atmosférica. Letra C. Quando houver mudança de categoria. E letra D. Quando houver mudança de habilitação do condutor. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A. Através da descarga do motor, da evaporação do combustível, emissão de calor, liberação de partículas de borracha, dos pneus, freios, etc. Isso aí é que pode causar a poluição atmosférica. Questão 3. De acordo com a manutenção do veículo, é incorreto afirmar sobre a verificação periódica. Letra A. Óleo do motor deve ser verificado semanalmente. Letra B. Fluído de direção deve ser verificado mensalmente. Letra C. Fusíveis deve ser verificado semanalmente. E a letra D. A bateria deve ser verificada anualmente. Vejam a questão. E a alternativa A. Se marcada é a letra C. Letra C. Fusíveis deve ser verificado semanalmente. Veja que a questão pede a alternativa incorreta. As outras são corretas. Agora, a letra C está incorreta. Vamos à próxima questão. Questão 4. Nos sinais luminosos de controle de veículos, a luz verde indica Letra A. Advertência Letra B. Ordem de parar o veículo Letra C. Permissão de prosseguir na marcha Letra D. Trânsito impedido Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Letra C. A luz verde indica a permissão de prosseguir na marcha. Questão 5. Nas interseções e suas proximidades, o condutor Letra A. Poderá efetuar ultrapassagem Letra B. Poderá estacionar Letra C. Não poderá efetuar ultrapassagem Letra D. Letra D. Não precisa diminuir a velocidade do veículo Vejam a questão. Que alternativa correta é a letra? Letra C. Letra C. Não poderá efetuar ultrapassagem Nas interseções e suas proximidades Vamos à próxima questão. Questão 6. A placa determina Aqui temos a placa Letra A. Proibido virar à esquerda Letra B. Vire à esquerda Letra C. Proibido virar à direita E letra D. Vire à direita Vejam a questão. Veja a placa Letra C. A alternativa correta é a letra D. E a alternativa correta é a letra D. Vire à direita A placa é uma placa de obrigação. Manda virar à direita Vamos à próxima questão. Questão 7. Não é causa da demissão da aderência do veículo Letra A. Óleo na pista Letra B. Excesso de velocidade Letra C. Pista escorregadia Letra D. Pneus em bom estado de conservação Não. Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D. Pneus em bom estado de conservação Não. Veja que a questão fala Não é causa da diminuição da aderência do veículo As outras alternativas são causas Óleo na pista é uma causa De diminuição Excesso de velocidade também é uma causa Pista escorregadia também é uma causa De aderência do veículo Vamos à próxima questão Questão 8. Uma vítima de acidente de trânsito está gritando com muita dor Nessa situação você deve Letra A. Dar remédio para a dor Letra B. Fazer massagem no local da dor Letra C. Fazer compressas quentes no local da dor Letra D. Tranquilizá-la enquanto aguarda a chegada do resgate Veja a questão E a alternativa correta é a letra D. Tranquilizá-la enquanto aguarda a chegada do resgate Questão 9. Andar com o veículo derramando combustível Letra A. Não é infração Letra B. É infração gravíssima Letra C. É infração média Letra D. É infração leve Veja uma questão A alternativa correta é a letra Letra B. É infração gravíssima Sempre que a questão Que for passada Falar em uma causa que pode acontecer um acidente É a infração é gravíssima É gravíssima Porque aqui andar com o veículo derramando combustível Está derramando combustível Se está derramando combustível Outros veículos que vem atrás Poderá deslizar no combustível e causar um acidente Também poderá o que? Um cigarro Alguém jogar um cigarro e causar um incêndio Então Sempre que houver uma causa de acidente Ou que possa acontecer um acidente Pode marcar A gravíssima Vamos à próxima questão Questão 10 A peça do veículo que tem como principal função Armazenar a energia necessária para o arranque do motor Chama-se Letra A. Bateria Letra B. Distribuidor Letra C. Condensador Letra D. Velas Veja uma questão Que a alternativa correta é a letra Letra B. É a bateria É a que tem a função de armazenar energia Vamos à próxima questão Questão 11 Qual atitude o condutor defensivo deve ter Quando o sinal luminoso abrir para seu veículo E ainda existire pedestres efetuando a travessia? Letra A. Buzinar alertando-os Letra B. Aguardar que concluam a travessia Letra C. Iniciar o deslocamento lentamente Pois o sinal já está aberto Letra D. Piscar os faróis e buzinar Veja uma questão A alternativa correta é a letra B. Aguardar que concluam a travessia Vamos à próxima questão Questão 12 A placa de regulamentação Aqui temos a placa Indica que Letra A. O trânsito de caminhões é permitido Mas é proibido o estacionamento para carga e descarga na via Letra B. É proibido o tráfico de veículos Com reboque tipo carretas Letra C. O trânsito de caminhões é proibido Letra D. Não é permitido carregar caminhões em plena via pública Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa correta é a letra Letra C. O trânsito de caminhões é proibido Veja que tem uma proibição na placa E aqui temos a figura de um caminhão Vamos à próxima questão Questão 13 Diante da placa Aqui temos a placa Você entende que no tricho sinalizado Letra A. Vai encontrar obras com cascalhos Letra B. O espinho dos veículos pode causar a projeção de cascalho Colocando em risco a segurança Letra C. Existe cascalhos molhados na via Letra D. Existe alagamento Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B O espinho dos veículos pode causar a projeção de cascalhos Colocando em risco a segurança Veja que na figura aqui O espinho está projetando cascalhos para fora E pode causar risco de segurança Vamos à próxima questão Questão 14 Em dia de chuva com a pista escorregadia A distância de segurança entre dois veículos Deverá ser de Letra A. 4 segundos Letra B. 2 segundos Letra C. 6 segundos Letra D. 10 segundos Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B. Letra A. 4 segundos Porque em dias de chuva Em dia de chuva dobra Dobra o tempo Se fosse em dias normais Dias de sol Seria dois segundos Mas como em dias de chuva E a pista está escorregadia Aí a distância vai ser maior A distância O tempo Vai ser de 4 segundos Vai ser dobrado Agora a próxima questão Questão 15 Utilizar luva de borracha Evitar ferir-se E lavar as mãos Após socorrer um acidentado É fundamental para Letra A. Evitar contrair doenças Efectos contagiosos Letra B. Evitar a complicação Do ferimento da vítima Letra C. Facilitar o trabalho Do socorrista especializado Letra D. Sinalizar Aos demais motoristas A ocorrência de acidente Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra A. É fundamental para Evitar contrair Doenças infectos Contagiosas Questão 16 Substâncias corrosivas São aquelas Letra A. Que causa Danos ambientais Letra B. Que não apresentam Risco para os seres vivos Letra C. Que não contém Micro-organismos Infecciosos E letra D. Que não Oferece perigo Em contato com a pele Veja a questão E a alternativa Correta é a letra Letra A. Que causam danos ambientais Questão 17 É incorreto afirmar Que faz parte do sistema De direção Letra A. Londa de freio Letra B. Barra de direção Letra C. Coluna de direção Letra D. Caixa ou setor de direção Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra A. Londa de freio Essa questão é muito fácil De acertar Porque é a única Alternativa Que não fala em direção A letra B. Fala Barra de direção Letra C. Coluna de direção A letra de Caixa C. Tudo de direção Então é incorreto Afirmar Que faz parte do sistema De direção Então é incorreto É aqui Londa de freio Não faz parte Vamos à próxima questão Questão 18 O espineu dos automóveis Possui um tempo De vida útil Para que esse tempo Não seja diminuído A correta calibração E o devido rodízio Deve ser feito Respectivamente Letra A. Semanalmente A cada 30 mil quilômetros Letra B. Semanalmente A cada 100 mil quilômetros Letra C. Quinzinalmente A cada 30 mil quilômetros E letra D. Diariamente A cada 5 mil quilômetros Vejam a questão E a alternativa E a alternativa Correta É a letra Os pneus Dos automóveis Possuem um tempo De vida útil E para que esse tempo Não seja diminuído A correta calibração E o devido rodízio Deve ser feito Respectivamente A alternativa Correta É a letra E. B. Semanalmente A cada 10 mil quilômetros Vamos à próxima questão Questão 19 São equipamentos Do veículo Que contribuem Para a poluição sonora Letra A. Distributor E cabeçote Letra B. Carta E bobina Letra C. Alternador E transmissão Letra D. Motor E escapamento Vejam a questão A alternativa Correta É a letra De motor E escapamento É que contribuem Para a poluição sonora Questão 20 Em um acidente de trânsito Há quatro vítimas Presas nas ferragens Inconscientes Neste caso Deve-se Letra A. Pedir ajuda A outros motoristas Para retirar As vítimas Das ferragens E evacuar O local Letra B. Sinalizar o local Desligar o motor Dos veículos Acidentados E chamar O corpo De bombeiros Letra C. Retirar as vítimas Das ferragens E colocá-las Deitadas De brunço Para facilitar A respiração Letra D. Retirar Imediatamente As vítimas Presas nas ferragens E levá-las Ao pronto-socorro Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra B. Sinalizar o local Desligar o motor Dos veículos Acidentados E chamar O corpo De bombeiros Questão 21 O instrumento Localizado No painel Do veículo E que registra Os quilômetros Percorridos Permitindo Sua alteração É o Letra A. Velocímetro Letra B. Odômetro Principal Letra C. Odômetro Parcial E letra D. Tacômetro Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Odômetro Parcial Parcial E seguir o percurso E seguir o percurso Letra D. Engrenar a primeira marcha Para manter o motor acelerado Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A. Reduzir a velocidade Testar os frios E parar Se necessário Questão 23 São exemplos de situações adversas E que podem gerar acidentes Letra A. As boas condições das vias Letra B. Boas condições de iluminação Letra C. Más condições de manutenção do veículo Letra D. Dirigir na velocidade permitida Veja a questão E a alternativa correta É a letra C. Más condições de manutenção do veículo Questão 24 As placas que indicam o sentido de circulação da via Na qual o condutor pretende entrar ou cruzar São placas Letra A. Educativas Letra B. De serviços auxiliares Letra C. De regulamentação Letra D. De advertência Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C. De regulamentação Questão 25 A placa Veículos lentos Usem a faixa da diríquia É de Letra A. Serviços auxiliares Letra B. De advertência Letra C. Regulamentação Letra D. Indicação Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C. De regulamentação Questão 26 Parada obrigatória É uma placa de Letra A. Divertência Letra C. Regulamentação Letra C. Indicação Letra D. Educativa Vejam a questão A alternativa correta é a letra B. Parada obrigatória Parada obrigatória Uma placa de regulamentação É aquela placa de oito lados Chama octogonal Que eu não me pare Vamos à próxima questão Vamos à próxima questão B. Informar aos usuários as condições, proibições ou restrições no uso da via Questão 28 Questão 28 Diante da placa R1 Esta placa Pare Você entende que deve Letra A. Somente circular com seu veículo no sentido indicado Letra B. Reduzir a velocidade e dar preferência aos veículos que circulam pela preferencial Letra C. Parar seu veículo e olhar bem o trânsito antes de entrar ou cruzar a via Letra D. Reduzir a velocidade ou, se necessário, parar seu veículo Vejam a placa E a alternativa correta é a letra Letra C. Parar seu veículo e olhar bem o trânsito antes de entrar ou cruzar a via Questão 29 Diante da placa R15 Aqui temos a placa Você entende que Aqui só é permitido a circulação de veículos com Letra A. Peso por eixo até o limite indicado na placa Letra B. Comprimento até o limite indicado na placa Letra C. Altura até o limite indicado na placa Letra D. Largura até o limite indicado na placa Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa correta é a letra C. Altura até o limite indicado na placa Veja aqui A altura de 3 metros Quando essa setazinha tiver Aqui Uma em cima e outra embaixo Na vertical Está falando sobre Altura Se tivesse aqui na horizontal Estava falando de largura O comprimento Mas quando estiver assim Em vertical é altura Vamos a próxima questão Questão 30 Questão 30 Diante da placa R16 Aqui temos a placa Você entende que Aqui só é permitido a circulação de veículos com Letra A. Altura até o limite indicado na placa Letra B. Largura até o limite indicado na placa Letra C. Peso por eixo até o limite indicado na placa E letra C. E letra de carga E letra de carga Até o limite indicado na placa Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa correta é a letra Letra B Largura até o limite indicado na placa De 1 metro e 80 centímetro Veja que agora as setas Estão na horizontal Estando na horizontal No caso aqui a largura Como eu falei anteriormente Se tivesse na vertical Seria altura Mas aqui está na horizontal Questão 31 Se você ultrapassar outro veículo Pelo acostamento Cruzamento Ou passagem de nível Você será autuado Por infração Aqui é para completar E pagará Uma multa no valor de Letra A Leve R$ 88,38 Isso aqui É o valor da multa Letra B Grave R$ 195,23 Letra C Gravíssima R$ 1.467,35 E letra D Média R$ 293,47 Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra C Gravíssima Chama atenção Nessa questão É uma questão difícil Mas se torna fácil Devido A uma dica Que eu vou passar Sempre que Aparecer Na questão Ultrapassar Outro veículo Pelo acostamento Pelo acostamento Isso pode causar Um perigo Pode causar Um acidente Qualquer É Questão Que pode causar Um acidente De trânsito É uma infração Uma infração Gravíssima Então aqui Vai ser gravíssima Mesmo você não sabendo O valor da multa Mas a única Alternativa aqui Que fala em gravíssima É a letra C Então você já Já por eliminação Já marca A C Gravíssima Vamos à próxima Questão Questão 32 A finalidade do filtro De combustível É Letra A Aumentar o fluxo De combustível Letra B Evitar o excesso De combustível Letra C Reter as impurezas Do combustível Letra D Reter as impurezas Do ar Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Reter as impurezas Do combustível Veja também Que é Uma Questão fácil Que Falou aqui Combustível Filtro de combustível A finalidade E aqui Reter as impurezas Do combustível Por aqui já Mata a questão É um filtro Para reter As impurezas Do combustível Vamos à próxima Questão Questão 33 O sistema de freio Tem os seguintes Elementos Letra A Coroa Pinha e lonas Letra B Eixo primário Eixo secundário Letra C Cabos primários Cabos secundários E travas Letra D Cilindro mestre Disco E tambor Vejam a questão A alternativa Correta É a letra D Cilindro mestre Disco E tambor Isso aqui é o sistema Falando sobre o sistema de freio E os elementos Do sistema de freio É o cilindro mestre O disco E tambor Vamos à próxima questão Questão 34 São tipos de freios Letra A Mecânico e hidráulico Letra B Hidráulico e hidromático Letra C Mecânico e elétrico E a letra D Mecânico e eletromagnético Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Mecânico e hidráulico Que são os tipos De freio Tipos de freios Mecânico e hidráulico Vamos à próxima questão Questão 35 O freio de estacionamento É ativado Letra A Nas quatro rodas Letra B Nas rodas traseiras Letra C Nas rodas dianteiras E letra D No eixo cardan Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra B Nas rodas traseiras Está falando sobre o freio De estacionamento Que é o popular Freio de mão Então ele é ativado Nas rodas traseiras Questão 36 O distribuidor Faz parte do sistema Letra A Automático Letra B De ignição Letra C De freio E letra D De transmissão Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra B De ignição É o distribuidor Isso aqui Quando fala Distribuidor Aí Se refere A ignição Se refere A eletricidade Também Se refere Também A parte elétrica Do motor Que vem Do Da bateria E passa Pelo distribuidor E a ignição Faz parte Vamos a próxima Questão Questão 37 A válvula De escape Controlar Letra A Saída de água Do radiador Letra B Saída dos gases Do carburador Letra C Saída dos gases Resultante Das queimas Letra D Entrada dos gases Dos cilindros Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Saída dos gases Resultante Das queimas Isso é A válvula De escape O escape Aqui Lembre do Popularmente chamado Cano de escape Ele controla A saída Dos gases Resultante Das queimas Do combustível Vamos a próxima Questão Questão 38 O painel De instrumentos Do veículo Serve para Letra A Indicar Todo e qualquer Tipo de defíto Do veículo Letra B Indicar Apenas A velocidade Do veículo Letra C Indicar Os caminhos Alternativos No trânsito Letra D Verificar Possíveis anomalias Do funcionamento Do veículo Vejam a questão A alternativa Correta É a letra D Verificar Possíveis anomalias No funcionamento Do veículo Aí existe No painel Do veículo Os instrumentos Que vai servir Para verificar Possíveis anomalias Possíveis defeitos Anomalias Defeitos No funcionamento Do veículo Vamos a próxima Questão Questão 39 O carburador Nos veículos Mais modernos Vem sendo substituídos Por Letra A Ignição Eletrônica Letra B Injeção Eletrônica Letra C Ligação Direta Letra D Injeção Eletrônica Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Injeção Eletrônica Isso é Que está sendo Substituído Nos carburadores Dos carros Mais antigos Nos mais modernos Já vem sendo Por Injeção Eletrônica Nos veículos Mais modernos Vem sendo Substituídos Por Injeção Eletrônica Vamos a próxima Questão Questão 40 Fazem parte Do sistema Elétrico Letra A Bateria E bobina Letra B Radiador E bateria Letra C Pistão E cilindros Letra D Carburador E filtro De ar Vejam a questão A alternativa Correta Essa é a letra Letra A Muito fácil Bateria E bobina É quem faz parte Do sistema Elétrico Na letra B Radiador Não faz parte Do sistema Elétrico Elétrico A bateria Sim Mas radiador Não O pistão E cilindros Também Nenhum dos dois Faz parte Do sistema Elétrico O carburador E filtro E filtro E filtro de ar Também Não fazem parte Do sistema Elétrico No caso A letra A Bateria E bobina A bobina Serve para Aumentar A tensão A tensão Que vem da Bateria Essa é a função Da bobina Aqui terminamos Mais um simulado De 40 questões Peço que se inscreva No canal Ative o sininho De notificações E Até o próximo vídeo Com fé em Deus